A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da giramele que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramele do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa da thai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a thai do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba que não soube remar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramili é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você!